A justiça será mais rigorosa com os partidos que fraudam candidaturas femininas para atender a determinação de que 30% dos concorrentes a vagas no legislativo sejam mulheres. A resolução de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral permite ao juiz derrubar uma lista inteira de candidatos a vereador caso faltem documentos ou autorização por escrito da candidata. A partir de agora, caso o partido utilize de algum nome ou desenvolva alguma fraude no sentido de registrar uma candidatura que não se comprove autêntica, ele poderá perder toda a sua chapa proporcional e aí como nós estamos em uma eleição para os municípios ele perderá toda a sua chapa proporcional para vereador. Ou seja, caso ele não cumpra, ele corre um grave risco de ver aí suas intenções eleitorais enquanto partido serem suprimidas em face do crime que ele produziu. Essa possibilidade de derrubar toda a chapa até o dia 15 de novembro é algo novo, algo que a gente não viu nas candidaturas, nas eleições anteriores e sem dúvida alguma vai fazer com que os dirigentes partidários tenham agora bastante precaução com relação à inscrição de mulheres na eleição proporcional. Então eu vejo como um avanço e acho que a tendência é que a cota feminina seja mais respeitada agora no pleito que se avizinha. As vereadoras Nina Souza, Júlia Arruda e Eleica Bezerra aprovaram a decisão do TSE e destacaram a importância da representatividade feminina na política. Nós estamos o tempo todo incentivando candidaturas femininas por entendermos que as mulheres são as pessoas que estão em todos os lugares fazendo as diversas intervenções. As mulheres levam os filhos para a escola, interagem com alunos, com professores, com toda a comunidade escolar. A mulher leva o filho no hospital, a mulher leva o filho na praça, ela anda na rua. Ela participa dos grandes temas, porque afinal a gente pode entender que a família é a unidade onde a mulher muitas vezes ela é o pilar. Então esta mulher nós chamamos para a política para ela poder, com a sua sensibilidade, seu conhecimento, fazer intervenção. Então quando nós temos uma legislação que prioriza, que incentiva, que inclusive separa recursos para essas candidaturas femininas, nós não podemos admitir que essas candidaturas sejam burladas. Agora uma coisa é fato, essa tomada de posição de fazer as coisas dentro da legalidade ela tem que vir por parte da mulher. A mulher não pode aceitar nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de assédio para que elas sejam candidatas de forma laranja. Isso é inadmissível. Então o processo aqui é um processo de conscientização para que as mulheres venham de fato participar da política e participar de forma séria. Levantar a bandeira e vamos ocupar espaços. Que bom que não fosse necessário existir, precisar de uma legislação dessa. Pensando bem que mais da metade da população brasileira é formada por mulheres, então seria natural, normal e também aproximadamente metade das candidaturas a força de mulheres, mas como isso não acontece, vamos ver se, com um pouco mais de exigência, se vamos nos aproximar deste direito que eu repito. Não precisaria de lei, mas infelizmente a lei é ainda necessária. Então nós esperamos que nós mulheres estejamos atentos e que os homens e a população como um todo estejam atentos, porque é uma questão até de dignidade, né? Uma boa parte da população, mais de 50% da população, tem que estar representada. Eu só posso dizer que vejo com muito bons olhos, até porque é uma forma aí de coibir qualquer tentativa de burlar a lei, colocar a mulher apenas pela exigência das cotas, e realmente nós estamos aqui sempre preocupadas em estimular a participação das mulheres nos espaços de poder, participar das audiências públicas, participar da vida da nossa cidade, se filiar aos partidos, estarem aptas também a concorrer a um mandato eletivo através das agremiações partidárias e tudo que venha para fortalecer, até porque a gente espera que no processo eleitoral tenha também a equidade de gêneros, que as mulheres estejam nas mesmas condições dos homens em disputar de estímulo das candidaturas femininas. Então esperamos aí que tenham mais mulheres na política, mais mulheres na Câmara, então que possa nessa próxima legislatura duplicar o número das cadeiras e assentos para as mulheres na Câmara, então por mais mulheres no poder. Os partidos têm até o dia 26 de setembro para enviar uma relação com as candidatas que vão concorrer ao pleito. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara.